Capasso pede para sair de clube e diz que não se sente bem. Zagueiro fica fora de jogo contra o Boca Juniors e quer acerto com o Cruz Maltino. Enquanto se prepara para enfrentar o Volta Redonda na segunda-feira em Caliacica, o Vasco segue em busca de contratações para aumentar o nível do elenco para a temporada. E Manuel Capasso tem se esforçado para deixar o Tucumã. Segundo informações da ESPN da Argentina, o zagueiro pediu ao clube para sair e conversou com o técnico Lucas Pusineri, dizendo que não se sente bem. Por isso ele ficou fora dos relacionados mais uma vez, e não viajou a Buenos Aires com o grupo para o jogo deste domingo contra o Boca Juniors. Após análise dos primeiros jogos do time principal na temporada, o Vasco avaliou a necessidade de contratação de pelo menos mais um zagueiro. E Capasso voltou a ser a principal opção. Mário Bittencourt, Maracanã. Fluminense cita incompreensão da SAF pelo Maracanã e rebate nota do Vasco, de extrema arrogância. Em entrevista ao GE, Mário Bittencourt se posiciona em relação à disputa pela gestão do estádio, lembra veto ao Fluminense em São Januário e revela terem oferecido ao rival 10 jogos por ano no Maraca. A guerra fria nos bastidores em relação à licitação do Maracanã ganhou mais um capítulo. Após o Vasco soltar uma nota oficial rebatendo uma entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sobre a disputa pela gestão do estádio, agora foi a vez do Fluminense, parceiro comercial do rubro-negro no consórcio. O presidente tricolor, Mário Bittencourt, revelou que foi oferecido ao Vasco 10 jogos por ano no Maracanã e manteve as portas abertas ao rival. Mas criticou o que chamou de a incompreensão da SAF de todo o processo e rebateu a nota vascaína. A nota do Vasco revela a incompreensão que a SAF tem de todo o processo, em um texto que embute extrema arrogância. Fica claro o objetivo de tentar tumultuar o ambiente. Como pode alguém afirmar que se o critério for técnico será o vencedor? E dizer isso sem conhecer as outras propostas, que não foram levadas a público? Questionou Mário Bittencourt. E aí torcedor cruzmaltino, o que você acha dessa briga dos clubes pelo Maracanã?